Coragem quer dizer ter firmeza ante o perigo, os sofrimentos. Coragem é prosseguir quando é mais fácil parar. Fazer um jornalismo de coragem é correr riscos, é desagradar gregos, incomodar troianos. Como faz o Correio da Manhã? O Correio da Manhã revela, provoca, denuncia. Faz um jornalismo afiado, acutilante. E para isso, repetimos, é preciso coragem. Correio da Manhã. Coragem com todas as letras.